Olha aí meu filho, que grande sacada Temos batata com carne assada E depois do almoço para a sobremesa Tem pudim de leite, vai ser uma beleza Que delícia amor, tô sentindo o cheiro É uma maravilha esse teu tempero Casei com uma mulher muito prendada Vivemos felizes nessa casa pichada Hey, oh, oh, nessa casa pichada Hey, oh, nessa casa pichada Ué, pai, beleza aí? Diz aí filhão, na moral? Tranquilo Aí, como é que tá minha mãe? Cadê ela? Tá bem, cara, tá na moral, tá lá na cozinha Porra, demorou Vou trocar ideia com ela Demorou E aí mãe, beleza? Fazendo um rango aí? Não, não meu filho Estão fazendo uns scratchs Mas diz aí meu filho, como foi seu dia? Ah mãe, o meu dia eu prefiro nem falar Encontrei com um otário, invejoso pra danar O cara é um otário, marrento igual Romário Se acha um funkeiro, mas não passa do chapeiro Ah meu filho, não fica assim não Esses garotos da rua, são os tremendo bobalhão Só andam aí na rua, andando em corriola Vê se escuta a tua mamãe, não dá boda Dá licença filho, dá licença mulher Ô vila da sala, esse papo o que que é? Já tá tudo resolvido Querido, não foi nada Por que você não vai pra sala e dá uma fichada? Epa! Pichinal, grafite Nosso rap é a rima Nosso forte é a rima Nosso forte é a rima Nosso forte é a rima